Adeus, amor Não podemos mais fingir A ilusão já terminou Agora tenho que partir Amor a Deus Pois assim será melhor Se hoje o céu escurecer Talvez um dia brilhe o sol Não me sobras mais Pois amanhã o nosso pranto terá fim E se disseres que por mim vai esperar Sei que essa luz que se apagou irá brilhar E voltarei Com todo o amor que eu matei para te dar Verás então que voltarei para ficar Por essa paz que o teu amor sempre me dá Sempre me dá Não sobras mais Pois amanhã o nosso pranto terá fim E se disseres que por mim vai esperar Sei que essa luz que se apagou irá brilhar Eu voltarei Com todo o amor que eu matei para te dar Veras e vitão que voltarei para ficar Por essa paz que teu amor sempre me dá Sempre me dá Eu voltarei Eu voltarei Em teus braços cairei Em teus braços cairei As estrelas brilharão As estrelas brilharão E o nosso amor Nascerá Nascerá Jantas as